Boa noite pra você aí de casa, a gente abre essa edição com uma novidade no trânsito aqui de Sorocaba. A cidade ganhou mais um sistema de monitoramento, além dos agentes da URBIS e das câmeras de monitoramento que estão espalhadas pela cidade. Agora pedestres e motoristas também podem ajudar na fiscalização das infrações de trânsito. As infrações cometidas no trânsito de Sorocaba agora vão chegar a URBIS assim, por meio dos aparelhos de celular. É que já começou a funcionar a primeira ferramenta digital contra comportamentos inadequados no tráfego. É assim, você envia um WhatsApp para o número 15991830037 e fala diretamente com o Centro de Controle Operacional, que interliga URBIS, Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. Autor do projeto, este juiz da primeira vara criminal destaca que com a ajuda da população fica mais fácil melhorar o trânsito na cidade. Se nós começarmos da base, nas situações mais singelas, a pessoa mostrar para o poder público que ela não concorda com infrações até simples, Eu acredito que nós vamos nos educando cada vez mais e nós vamos reduzir esse número de crimes de trânsito. É uma esperança. Uma ideia que a prefeitura soube aproveitar, já com o sistema de tecnologia da URBIS, responsável pelo trânsito na cidade. Nós estamos disponibilizando a ferramenta para um leque maior de serviços. Então, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo com que a ferramenta que nós usamos para a nossa operação possa ser usada por um cidadão. Ele vai ter acesso direto na central de operação nossa e fazer a sua denúncia. A principal meta desse novo sistema é reduzir o número de mortes em acidentes. Se a gente observar os números divulgados pela URBIS nos últimos anos, a gente vê que teve uma crescente sobre esse assunto. Neste primeiro semestre, foram 27 acidentados fatais no tráfego da cidade. No mesmo período do ano passado, o número era 18. Em 2016, foram 16 mortos. Nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos crescer. E se nós nos educarmos mais, eu tenho certeza que o Brasil vai fazer uma redução significativa. Você viu aí que a ideia é aumentar a segurança. A Prefeitura garantiu para a gente que a ideia não é multar as pessoas com base nas fotos que eles vão receber pelo WhatsApp, por exemplo. Essas reclamações enviadas pelo número, que inclusive está aqui na tela, que você já pode anotar no seu celular, é para orientar o trabalho dos agentes da URBIS. Eu vou te dar um exemplo. Se na sua rua, por exemplo, existem várias reclamações de parar em local proibido, a Prefeitura, então, com base nessas reclamações, vai bolar uma ação para combater o problema. Tá bom?